Refúgio Diário Mateus Capítulo 4 A Tentação de Jesus no Deserto e o Início de Seu Ministério Introdução O quarto capítulo do Evangelho de Mateus narra a tentação de Jesus no deserto e o início de seu ministério na Galileia. Estes eventos são cruciais para demonstrar a fidelidade de Jesus a Deus e para estabelecer o padrão de seu ministério terreno. Resumo do capítulo Após seu batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou e foi tentado em várias áreas de sua vida. O diabo tenta Jesus a transformar pedras em pão, a se lançar do pináculo do templo para provar sua divindade e adorá-la em troca de todos os reinos do mundo. No entanto, Jesus resiste a todas essas tentações citando as Escrituras e reafirmando sua fidelidade a Deus. Após a tentação, Jesus retorna à Galileia e inicia seu ministério proclamando o Evangelho do Reino, ensinando nas sinagogas e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Sua fama se espalha por toda a região e multidões o seguem, atraídas por seus ensinamentos e milagres. Durante seu ministério na Galileia, Jesus chama seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, pescadores que prontamente deixam suas redes para segui-lo. Ele os convida a se tornarem pescadores de homens, lançando as bases para o futuro ministério apostólico. Conclusão do capítulo O quarto capítulo de Mateus destaca a fidelidade de Jesus a Deus diante das tentações do diabo e o início de seu ministério na Galileia. Sua resistência às tentações e sua autoridade sobre o mal demonstram sua divindade e sua preparação para o cumprimento de sua missão redentora. O chamado dos discípulos mostra a natureza inclusiva e transformadora do ministério de Jesus, que chama pessoas comuns para serem participantes de seu reino. O chamado dos discípulos mostra a natureza inclusiva e transformadora do ministério de Jesus, que chama pessoas comuns para serem participantes de seu reino.